Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador Só para responder uma pergunta, na verdade, que algumas pessoas estão fazendo nos comentários do vídeo de hoje, do teste com a Fioc Black Mamba que eu publiquei no Youtube Algumas pessoas estão questionando a questão do orifício de saída que ficou pequeno, o orifício de entrada deu aquele rombão Voou plastilina para tudo que é lado Quem viu o vídeo percebeu isso, eu até comentei explicitamente isso O novo critério de avaliação de munição O espalhamento de plastilina, eu até brinquei com isso no vídeo E o que eu tenho para falar para vocês, até agradecer o meu amigo perito criminal Barros Eu bati um papo com ele anteontem sobre isso E acabei ficando muito feliz, porque o que eu tinha como sensação do ocorrido O Barros, como perito, como profissional em balística Ele confirmou a sensação que eu tinha Então acabei sendo assertivo no que eu pensei a respeito O que que indica aquele orifício de saída pequeno Em contrapartida de uma entrada muito grande Indica que a munição bateu muito forte Ela chegou dissipando muita energia E durante o trajeto ali na plastilina O projétil foi desacelerando Ele teve uma frenagem intensa Durante o percurso, a penetração na plastilina A plastilina a gente sabe que ela é muito densa Eu falei inclusive sobre isso no vídeo Ela tem um potencial de frenagem muito forte Não é qualquer tiro que atravessa uma plastilina Dada a densidade, a capacidade de frenagem que tem Só que a Black Mamba em 40 Ela apresentou uma frenagem bem forte Em relação a outros calibres que eu já testei Na mesma munição, na mesma Fioc Black Mamba Então, para esclarecer aí a todos vocês Em relação ao porquê do orifício de saída Tão pequeno em relação à entrada Indica aí, a grosso modo Que deu uma pancada Muita dissipação de energia na chegada Teve energia suficiente para transfixar Mas foi perdendo bastante energia No decorrer do avanço ali dentro da plastilina Óbvio que numa situação de defesa Falando aí de um corpo humano Seria uma penetração muito fácil Mesma coisa Muita dissipação de energia E certamente uma transfixação Ou se encontrar algum osso no meio do caminho Provavelmente vai quebrar esse osso Vai atravessar esse osso E se tratando de anteparos Tem muita energia Para passar aí uma porta Uma porta de carro Uma vidraça Ou qualquer outra coisa que tenha no caminho Eu calculei Aqui a energia Muita gente me perguntando também Em relação a isso Eu peguei o melhor resultado Com pistola Com a PT100 A energia ficou em mais ou menos 675 joules E na CTT-40 A energia ficou em 866 joules Então Muito acima Bastante acima Da energia média Que a gente tem com outras munições Em calibre 40 Então quebra bastante Aquele mito E aquele medo também Que as pessoas tem De ponta leve Você vê aí uma ponta leve Uma ponta de 135 grãs Gerando uma energia Bem maior Do que projetos tradicionais De 165 E até mais pesados Do que isso Beleza galera? Então só isso Só um esclarecimento aí Para vocês Tchau Então Bom, vamos lá.